I see a light in your eyes Fala galera, e aí beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Como ativar diversas funções aí pelo VCD-S no áudio A3 8V Que são os áudios novos, tá? Então vou mostrar aí pra vocês, espero que vocês gostem Primeiro eu vou mostrar no vídeo, como vocês já viram anteriormente Como faz pra fazer, qual é a função que ele vai ativar, né? Então vai mostrar pra vocês qual é o resultado final E posteriormente, agora que eu tô falando com vocês Após o que eu falar, vai ter descrito tudo que vocês têm que fazer Pra poder fazer a ativação via VCD-S E aí E aí E aí E aí A Heart Trip Explo...